Oi gente, como vocês viram, o nome do canal mudou, agora o canal não se chama mais Rubi Animes, se chama Rubi Vlog. O motivo da mudança é porque eu não falo só de anime. Tudo bem, tem vários canais aí que não falam só de anime, e se chama, será o que anime? Anime será o que? Porque, beleza, mas eu não vou falar só de anime, só de jogo, vou falar do mundo nerd ao todo, e algumas curiosidades fora elas. Fora isso, eu posso indicar outros sites, igual o canal 90, que é um ótimo canal pra vocês verem coisas da época dos anos 90. Eu mesmo, 27 anos, acho que eu não sou dos anos 90, literalmente eu nasci em 90. O canal da Neko-chan, Neko-tenche, Neko-chan, ela me mataria se eu ouvir falar isso. Vou deixar todos os canais aqui do lado, aqui embaixo. E o meu canal parceiro, que eu vou deixar o vídeo que vai vir junto com esse, que é a parte 2. A parte 1, que tá no canal do Yata Log. Então, se vocês não viram, vão lá, vejam, e depois voltem aqui no nosso canal e veem a continuação. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E um abraço do Rubi. Tchauzinho! E um abraço do Rubi. Tchauzinho!